Este é provavelmente um dos smartwatches mais completos da Huawei. Estou a falar do Watch 3 e vou partilhar contigo a minha experiência, assim como os pontos positivos, pontos a melhorar e dar-te a minha conclusão final. Para quem acompanha o canal sabe que eu já testei praticamente todos os relógios da Huawei. Tem os links aqui na descrição, assim como muitos outros. E se quiseres acompanhar tudo aquilo que eu faço neste canal, não te esqueças de subscrever, vais ter um vídeo novo todas as semanas. Para perceberes como é que eu testei, eu utilizei-o no modo smartwatch, ou seja, liguei-o ao smartphone e pude receber as notificações, enviar mensagens, receber e efetuar chamadas. E também no modo de performance, ou seja, eu fiz vários treinos, fiz três treinos, de forma a garantir que tinha todos os dados, não só a nível sobre a informação que ele vai partilhando comigo do Status Fitness, mas também sobre a precisão e é mesmo sobre isso que vamos abordar neste vídeo. O Watch 3 tem três versões, mas vamos começar por falar do design, onde podes encontrar um look muito premium, onde tens a capacidade de observar toda a informação num display de 1.43 polegadas, com uma resolução de 466x466, construído em aço inoxidável, em apenas 54 gramas. No modo smartwatch, consegues receber SMS, notificações, e-mails, informações sobre eventos, ligação direta ao calendário, e para mim um dos pontos mais relevantes é a capacidade que ele tem de receber e efetuar chamadas através do próprio equipamento. Este é o primeiro relógio GPS que tem o sistema operativo Harmony, o sistema próprio da Huawei, contudo existem aqui algumas semelhanças quando estamos a navegar no menu, para quem já utilizou o Apple Watch, consegue perceber que existem aqui alguns formatos e alguma forma de navegar que é semelhante. Se gostas de ouvir música quando estás a fazer exercício, também não tem qualquer tipo de problema, podes criar a tua playlist e controlar a música diretamente do teu smartwatch. Uma das características que eu mais gosto neste tipo de equipamentos é a capacidade que tem de expandir as funcionalidades, ou seja, obviamente que ele já vem com algumas funções previamente definidas, contudo a possibilidade de colocar aplicações vem dar-te aqui uma nova margem de adicionar outro tipo de funcionalidades, isto é bastante interessante, pois vamos sempre manter o equipamento atualizado. Por falar em atualização, este é um detalhe que eu tenho de partilhar contigo, ele já atualizou uma vez desde o momento em que eu estive a utilizar, contudo, sempre que vais fazer algum tipo de exercício, confirma sempre que tens a última atualização, pois no momento em que eu ia iniciar um exercício ele pediu-me para atualizar e não me permitiu ativar o GPS, apenas algo para considerares. Podes consultar o tempo em real time, tens a capacidade de personalizar as watch faces e para navegar tens três formas, podes usar simplesmente o touchscreen ou então esta rodinha que permite fazer aqui a navegação, mas se pressionares ela vai selecionar e também aqui um outro botão que te vai ajudar na seleção das várias opções, portanto tens aqui pelo menos três formas de poderes navegar no equipamento. Podes contar com 16 GB de ROM e 2 GB de RAM que vai garantir que tens uma fluidez bastante interessante e espaço suficiente para armazenares as tuas informações. Em termos de conectividade, podes contar com Bluetooth, com Wi-Fi e NFC, atenção que obviamente se utilizares os três ao mesmo tempo ele vai ter um maior consumo de autonomia. Autonomia é essa, que podes contar entre 3 a 4 dias, vai sempre depender muito da tua utilização, obviamente que se fizeres mais esforço, mais exercício, utilizares mais vezes o GPS, ele vai ter aqui um maior consumo. Podes ainda gravar memes de voz, para isso só tens de... Basta clicar em gravar e depois fazer stop e depois a informação fica aqui gravada, só tens de fazer play para ouvir as notas novamente. E agora vamos falar sobre exercício físico e antes de mais deixa-me dizer-te que este equipamento faz o tracking de 24 horas por dia, não só da tua pulsação, mas também com a informação do oxigênio no sangue. Podes contar com a monitorização do sono e sobre a precisão dela já vamos falar um pouco mais à frente. Tens também exercícios de respiração e tem também um termómetro que faz a leitura da temperatura na pele, contudo não vai servir para dar indicação se tens febre ou não. E antes de falarmos sobre os sensores, vamos falar sobre sistemas de navegação. E aqui tens GPS, GLONASS e Galileo, que basicamente são aqueles que marcas focadas na performance têm disponíveis. Já nos sensores tens aceleração, giroscópio, geomagnético, sensor de luz ambiente. Tens ainda a capacidade de ter a informação da pressão atmosférica, que na verdade vai dar informações sobre a altimetria. E agora vamos focar um pouco mais no exercício. Aqui podes contar com mais de 100 modos, tendo em conta que 19 deles são modos mais profissionais, ou seja, vais obter mais informações sobre o exercício que estás a fazer e mesmo com alguns detalhes como é que podes melhorar no pós-exercício. E tens ainda, para aqueles que são os mais utilizados, ele vai detectar automaticamente o que estás a fazer. Por exemplo, mesmo ontem eu estava a fazer uma caminhada, ele detectou que eu estava a andar sem fazer o registro e perguntou-me se queria iniciar esse mesmo registro. Portanto, acaba por ser uma função interessante. E agora, quando estás a fazer exercício na rua, nos vários treinos que eu fiz, tens a luminosidade suficiente para ver sem qualquer tipo de problema e tens a informação do pace, da distância que já percorrestes, das calorias e tens também da altimetria. Portanto, são aqui pontos muito interessantes e completos, não só para quem faz uma corrida de rua, mas quem quer fazer trail, por exemplo, ou quem anda de bicicleta. Para além disso, o que é que tu deves considerar? É que se passares para o lado, não só tens o controle da música, como tens a informação do mapa. Não te vai dar a possibilidade de fazer o upload do mapa, mas tens a informação exatamente do local onde estás, o que é que já percorrestes e podes, no fundo, obter a informação em detalhe, se estiveres a correr numa zona que não conheces, para regressares ao sítio inicial. Eu fiz vários treinos com ele e se o teu objetivo é a performance, podes parametrizar um corredor virtual para ir a correr contigo e que, na verdade, te vai dar aqui mais alguma motivação para melhorares o teu ritmo. Para além disso, tens treinos intervalados, tens modos de treino que te vão ajudar a aumentar a tua performance e que podes depois analisar pós-exercício para melhorar de dia para dia. E agora sobre a precisão. Tens aqui boas notícias para quem gosta de utilizar o GPS. Eu fiz uma comparação com o 645 e foi bastante preciso. Portanto, os dois estiveram ali lado a lado, não tenho nenhum ponto a acrescentar. Onde é que há aqui algumas diferenças? No meu teste, eu tive aqui alguma discrepância no registro do sono, onde o Garmin registrou mais 30 minutos e correspondeu ao tempo que realmente eu estive a dormir. comparativamente com o Huawei é apenas um ponto que deves considerar. Isto aconteceu no meu teste. Em relação aos batimentos cardíacos, vai sempre depender de vários fatores, mas achei que está bastante aproximado. E agora, antes de passar aos pontos positivos, quero apenas dizer-te que se quiseres acompanhar um pouco mais cedo aquilo que eu estou a testar, é no Instagram que eu partilhei essa informação. Em relação aos pontos positivos, vamos colocar aqui a qualidade e o design, também a possibilidade de colocar aplicações, altimetria, a precisão do GPS, as várias funções e o hardware, pois o facto de ter microfone e coluna são pontos bastante relevantes. Agora, pontos a melhorar. Eu aqui vou salientar a autonomia, pois é algo que a Huawei nos habitua equipamentos que acabavam por durar muito mais. Este, embora tenha aqui mais algumas funcionalidades interessantes, dura menos. Depois, a questão do display, que ele não vai mesmo até ao fim do relógio, portanto, não estamos a utilizar tudo, como também já acontece com outros equipamentos. Continuamos sem utilizar o Strava, e eu acho que é um ponto muito relevante para muitos atletas que gostam de fazer esta partilha, e, portanto, tenho mesmo de salientar esse detalhe. E, por fim, algo muito simples, mas que eu tenho de salientar aqui é apenas a minha opinião, tendo em conta que foi um sistema operativo construído de raiz, acho que é muito semelhante ao Apple Watch. Acho que poderia ter aqui margem para ter criado algo diferente comparativamente com tudo aquilo que já existe. Antes de passar à conclusão, quero apenas recordar-te que se quiseres acompanhar tudo o que eu faço aqui neste canal, tens pelo menos um novo vídeo por semana sobre tecnologia. Se quiseres, subscreve. E agora sim, a minha conclusão. Sinceramente, este foi dos equipamentos mais completos que eu testei da Huawei. Gostei bastante da precisão que o GPS acaba por oferecer. Acho que tem aqui um conjunto de características que vai permitir para quem procura um equipamento que faça uma boa combinação entre o exercício, mas também o modo de lazer para poder tirar o máximo partido deste equipamento. É, sem dúvida, uma excelente opção. A capacidade que ele tem de poder fazer chamadas a qualquer local sem ter de ter o smartphone por perto, a utilização do eSIM vem transformá-lo ainda num equipamento muito superior. e sem dúvida que eu acho que acaba por ser aqui uma solução interessante para quem quer combinar os dois mundos. Performance e também o Lifestyle. Contudo, continua a faltar o Strava e eu acho que há aqui mais alguns pontos que têm de ser melhorados, nomeadamente esta questão do sono. Pelo menos no teste que eu fiz houve aqui alguma discrepância. Contudo, eu acho que pode ser aqui um equipamento por excelência que pode combinar os dois mundos. Claro que depois existem muitas outras opções com valores mais reduzidos, mais focados no Lifestyle ou então na Performance. Para isso, o que eu te recomendo é que vejas os links que eu tenho aqui na descrição. Assim como mais alguns detalhes que podem fazer sentido e uma pequena ajuda de como é que podes ligar um equipamento Huawei com o Strava. Não é o modo perfeito mas pelo menos vai-te ajudar. O link também está aqui na descrição. Espero que tenha ajudado. Se tiveres alguma questão coloca aqui nos comentários que eu irei responder sempre que possível. Agora, desejo-te bons treinos e claro, encontrar-te por aí para um próximo vídeo. Até à próxima. Até à próxima. Até à próxima. Até à próxima. Tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL